Boa noite a todos, começando pela RedeTV, mais uma edição do nosso programa. Eu estou falando hoje enfático, porque eu sei que eu vou atendê-los. Eu sei que eu vou atender, sem exagero, milhares e milhares de pedidos para que ela voltasse ao meu programa. Olha, a minha convidada de agora, ela se notabilizou, pelo menos aqui do nosso programa, em primeiro lugar, porque ela disse que Bolsonaro seria eleito presidente da República, quando Bolsonaro não tinha a mínima chance. Vocês se lembram disso. Falou de Sérgio Moro, que seria convidado para uma área do alto escalão e que ele iria aceitar. Falou que o Lula continuaria preso. Falou dos invernos rigorosos do mundo. Previu o atentado de Bolsonaro. O que mais? Que o ouro não seria bom para Neymar. Eu não vou aqui ficar falando o que ela previu, o que ela acertou. Razão pela qual todos passaram a prestar muito mais atenção no seu trabalho, que eu considero científico, porque hoje ela tem novas previsões, resultado dos seus estudos. Eu estou me referindo à astróloga Marici Vogel. Mauri, quem vai levar a presidência chama-se Jair Bolsonaro. Ele gosta de multidões e olha o que aconteceu. O ex-presidente Lula, ele vai continuar preso. E vai ter mais penas e ele vai ficar muito mais tempo na cadeia. Nós vamos ter invernos rigorosos. Vai nevar em lugares que você não acredita, nevar no deserto. Marici Vogel, como é difícil te trazer. É que a Marici está se dividindo entre o Brasil e os Estados Unidos. E a Europa. E a Europa também. E as pessoas reclamam muito, mas eu não consigo achar a Marici. Eu quero conversar com a Marici. É que a coitada da Marici não tem tempo para absolutamente mais nada. É verdade. Primeira pergunta de hoje, Marici. Afinal de contas, tudo está mesmo escrito nos astros? Está. Tudo já está escrito? Tudo já está escrito. O nosso destino já está traçado no momento que nós nascemos. Aí se tem o dia, o mês, o ano, o horário, o local que nasceu, levanta-se a carta astral. E por vários métodos, dá para dizer períodos e dá para dizer também se a pessoa tem sorte. Porque na vida, sem sorte, fica tudo mais difícil. Então, 50% do mapa astral, se a pessoa tem determinadas configurações astrológicas, ela será bem sucedida mais cedo ou mais tarde na vida. E tem gente que, infelizmente, luta, luta, luta e não consegue chegar no topo. No topo. Agora, a astrologia, ela funciona como um método preventivo também? Também. Olha, cuidado com isso. Com certeza. Saúde, tudo. Saúde, inclusive. Acidente de carro, enfim, prevenção e também um instrumento para a pessoa saber se ela está no negócio certo, se ela está rodeada das pessoas certas. Então, hoje eu dou muita consulta para empresários. Eu sei, eu sei. Na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Sim, sim. E o seu, é um estudo que você faz? Tudo é um estudo. Tudo é um estudo. Não é assim, Maricê, isso, nada. É. Isso requer você fazer o seu estudo profundo. Por exemplo, o CNPJ da empresa, quando foi aberto, se teve outros sócios, aquisições, isso tudo não é fácil. Para ver se a empresa vai decolar ou se ela vai murchar. Quando você veio aqui ao meu programa e falou que Jair Bolsonaro seria o presidente da República, eu falei, a Maricê está colocando a reputação dela em jogo, porque o Bolsonaro não tinha a mínima chance nem de decolar naquele momento. E você afirmou, reafirmou, deve ter sido muito interpelada, dizendo que você estava colocando a sua reputação em jogo. E olha o que aconteceu. Pois é, mas eu não sei dos outros astrólogos, mas eu arrisco, eu tenho coragem, eu dou a cara para bater. Eu não vejo astrólogo nenhum chegando e fazendo previsão com antecedência, porque prever na véspera... É mais fácil. Óbvio. É intuitivo. Nem é intuitivo. Previsão de um ano e meio, dois anos atrás, quando ele era 1%, ninguém fez. Ninguém fez. Desculpa, ninguém fez. O próprio Bolsonaro ficou empolgado com a sua previsão, você sabe disso. Eu sei, o filho colocou no Twitter, ele colocou no Facebook, no vídeo, sim. É. Sim. Marici, muito bem, Bolsonaro está eleito, sua previsão se cumpriu, não é? E como é que vai ser? Como é que você vê agora? O que os seus estudos estão vendo na continuidade do Bolsonaro? Olha, ele está só seis meses, ou sei lá, algo assim, né? Mas, vamos dizer, eu considero o Bolsonaro como uma pessoa da quinta dimensão, porque ele está acima de tudo e, por mais que tenha corrupção, por mais que tenha a esquerda, a mídia, a imprensa, sei lá, tudo contra, ele consegue, porque eu acho que ele é muito mais inteligente do que que as pessoas imaginam, subestima a inteligência dele, ele é um homem que, como ele é ariano, ele às vezes é impulsivo, ele fala umas coisas, mas ele na hora de agir, ele é muito humilde e ele reconhece, às vezes ele volta para trás, mas ele está amparado por uma equipe muito boa. Então, a esquerda mais quer fazer, e tem a esquerda também internacional, que agora fala que tem girafa na Amazônia, e ele é responsável pelo fogo, puseram urso polar e girafa na Amazônia, fala sério. Então, existe uma conspiração, vamos dizer assim, horrorosa, para derrubar ele, e não vão conseguir. Isso o seu estudo mostrou? Sim. E o Lula? Vai continuar preso. Ai, se o STF soltar ele. O STF já está sabendo. A população não vai perdoar e os militares não vão perdoar. Soltem o Lula para ver o que acontece. Acaba o STF. Mas a sua previsão é que o Lula... Para o Lula, ele vai ficar na cadeia. Entendi. E o futuro do ministro Moro? Que você também preveu que ele ia sair de Curitiba e ganhar novos escalões? Acredito que sim, mas eu duvido que o... Duvido. Eu acho improvável que o Moro vá para o STF. Eu acho que ele, como ministro da Justiça, está mais alinhado. Entende? Então, o STF eu não acho que é muito o perfil do Moro. Eu nunca vi você errar. Não, eu... Você já errou? Olha, gente, eu sou humana. Eu não sou... Eu vou errar. Uma hora eu erro. Mas e aí? E tudo que eu acertei? Mas tem gente que fica procurando, né? Jogar uma pedra em mim. Olha, gente, eu sou humana. Eu posso errar. Mas os meus acertos até hoje são de 90%. De 90%. É claro, se você vai avaliar uma pessoa e outra, e nessa avaliação eles estão ali com uma diferença mínima, mas aí você pode errar. Com certeza. Assim como eu falo que a Argentina, Macri não ganha. O quê? A Argentina não ganha. Macri não ganha. Não ganha, não. Isso está escrito no... Infelizmente ele não ganha. No seu... Ele errou, está no mapa, peguei o mapa dele, da Argentina, fiz tudo e a esquerda volta lá. Agora, você previu também, Marice Vogel, o atentado contra o presidente Bolsonaro. Você fez, falou antes disso. Foi. E ele, por acaso, teve ressonância perante o próprio Bolsonaro? Teve, porque ele não pegou nenhum avião particular, ele só andou em avião comercial e ele não aceitava água de ninguém. Porque eu falei, pode envenenar ele. E eu falei para evitar multidão, mas você sabe o que aconteceu, né? E foi um milagre que ele, graças a Deus, sobreviveu. Um milagre. O presidente Bolsonaro já falou com você? Eu não posso falar. Você não pode falar. Então, é porque falou. E eu falaria também. Ai, pelo amor de Deus. Quem não falaria, não é? Quem não falaria. Agora, Marice, você quando faz as suas previsões, você faz de um ano para frente. É, a minha previsão é um ano. Eu não faço previsão para 2023, 2024. Não dá. Os planos se movem, os ciclos se movem, as pessoas mudam. Então, eu não posso falar. Quem vai ser o novo presidente do Brasil? É muito cedo. Em 2021, eu vou poder te falar, mas não agora. Uma outra coisa que você colocou a sua reputação de astróloga em jogo foi quando você falou que o Trump ia ser eleito. Donald Trump era outra coisa improvável e resívio até. Resívio, resívio. Trump previu eleição e agora reeleição. Vai ser reeleito. A esquerda pode chorar. Vai ser reeleito. Não tem nenhuma margem de dúvida. Os democratas estão, vamos dizer, eles, entre eles, não se entendem. E o Trump está se fortalecendo porque é um patriota, um nacionalista. Ele também fala um monte de bobagem, mas não importa a índole dele, o jeito que ele conduz a economia, o jeito que ele está, sabe, ele vai ser reeleito. Não vou dizer que ele vai ter um segundo mandato fácil, mas ele vai ser reeleito. Maricê, você falou também da Venezuela aqui. Lá atrás, não é? Sim. E tudo que você falou, a gente acompanhou e as coisas aconteceram na Venezuela. Qual é o prognóstico seu para a Venezuela? Eu acredito que 2020 vai ser um ano onde é o último ano de Maduro. Algo vai acontecer lá. Vamos aguardar, não? Em que sentido? Ele vai continuar no poder. Não tem como. Aquela população miserável, vindo tudo para o Brasil, indo para tudo que é lugar. Mas eu acredito que o ciclo do Maduro está terminando. E vou falar um pouquinho de Neymar, o nosso Neymar. Ano turbulento? Foi. Está sendo um ano turbulento. Mas eu acredito que após o aniversário do Neymar, ele vai entrar num período melhor, vai amadurecer. E no finzinho de 2020 para 2021, aí ele amadurece. E se ele encontrar uma pessoa legal, ele até casa, sabe? Porque eu acho que ele quer uma família, entendeu? Ele quer outras referências. Precisa arrumar uma namorada, primeiro. Precisa arrumar uma namorada de acordo com ele, né? Você acha que ele volta, então, a sua antiga performance? Volta, volta. Se ele tiver uma família estabelecida. Que sim, maturidade e que também ele ande com boas companhias. Vamos ficar no futebol ainda. E o futebol feminino, que é uma coisa muito graficante agora para o Brasil. Vai começar a se destacar, principalmente nas Olimpíadas do Japão. Vão se destacar. Aliás, as mulheres atletas vão se destacar mais que os homens. É o que eu estudei. Então, velejadora, tudo que for com água está favorável. Tudo que for com água está favorável. Com água está favorável. E também o handball e o vôlei. Entendi. Vamos aguardar, né? Handball e vôlei. É, feminino. Feminino. E no futebol masculino, novos valores, novos destaques. Não tenho dúvida que vai aparecer novos jogadores. Novos até porque são jovens. E novos que ninguém prestava atenção. Então, esse Everton é um cara que vai se destacar muito. Vamos prestar atenção no Everton. É. Olha, esse ano não está sendo fácil para o Brasil. Você mesmo me disse que não seria. E até me disse, fora do ar, que eu iria perder alguns amigos. Perdi mesmo. Ricardo Boechat, por exemplo. Paulo Henrique Amorim, para falar de pessoas que são públicas, não é? Que tem o seu nome junto ao público. João Gilberto, que é um dos meus orgulhos, que eu o entrevistei, não é? Como é que você vê essa área? Mais acontecimentos. Vai continuar esse ano ou vamos fazer esse ano acabar logo? Esse ano tem que acabar logo. Mas tem o seguinte, quando Saturno e Plutão estiverem em Capricórnio, as perdas serão em outro setor. Presidentes do Brasil, pelo menos um vai falecer ano que vem. Ex-presidente. Ex-presidente, desculpa. Ex-presidente. Juiz, advogados, políticos, muitas pessoas vão falecer no mundo. Não é só no Brasil. Porque Capricórnio é o signo dos políticos. E também já aviso que o sistema judiciário vai ser mudado, vai ser transformado, seja no Brasil, seja em outros países. Vai mudar. Não vai ficar essa bagunça que está aqui. Agora, nós teremos escândalos e separações entre pessoas muito conhecidas, entre celebridades? Vai ter separações. Vai ter separações. Esse ano ainda? Eu acredito que sim. Porque Urano está no signo de Touro. Quem rege Touro é Vênus. Vênus são uniões. Então, você já viu várias separações, mas eu acredito que elas vão continuar com mais intensidade em 2020. Nossa, vai ser assim. Casou nem um ano, está casado e já separou. Entende? Então, as pessoas descobrem que elas querem mais ficar sozinhas, ter um cachorro. Vivemos um momento de sociedade do individualismo. Entendi. Viver a dois não é fácil. Não será tão fácil. E as pessoas têm tolerância a zero. Olha, no nosso canal do YouTube, a Maricê Vogue tem mais de 2 milhões de visualizações na sua última entrevista. 2 milhões de visualizações. Fora o que roubaram essa minha entrevista e diluíram por aí. E aí, me chamam de vidente. Não tenho nada de vidente, pelo amor de Deus. É, fala um pouco isso, Asper. Eu não sou vidente. Eu fiz Getúlio Vargas, pós-graduação. Entendeu? Eu estudei para burro. Não é assim. E eu estudo os graus dos zodíacos, que não tem nenhum astrólogo que sabe o que significa cada grau do zodíaco. E eu só vou deixar isso, um livro escrito, quando eu morrer, aí publica. Porque eu não quero que nenhum astrólogo copie o que eu estudei, o que eu pesquisei. Entendeu? Entendi. E eu não sou vidente. Olha, essa gente que copia aí o teu programa, não me coloque de vidente, que eu não sou vidente. Eu sou astróloga. É uma estudiosa. É. Vidente é, sei lá, a pessoa que olha. E outra coisa, o vidente, ele vê aquele momento. A astrologia, ela te dá base para você ir um ano na frente. O vidente é aquela hora, aquela hora. Hã? E a polarização, Maricinha? Tem uma polarização aí? Imensa. Homem, mulher, tem radicalismos, não é? Esquerda, direita, isso aqui vai continuar. Mas a gente, dia 20 de dezembro de 2020, nós vamos pegar Júpiter com São Saturno em aquário. Isto é uma nova, um novo ciclo de 20 anos em aquário. Aquário é o coletivo, aquário é o radical, aquário tem a ver com comunidades. A gente vai ter que ajudar o outro de qualquer maneira. Se você não ajudar o outro, você vai sofrer. Então vai ser um período de solidariedade. Solidariedade. A gente vai tentar se colocar no lugar do outro. E essas discrepâncias de riqueza bilionário e gente que não tem dinheiro para pegar a condução, para fazer uma entrevista, isso vai ter que diminuir no mundo. Não dá mais para ter, sei lá. As diferenças. Não dá, gente vai sendo fome, enfim, eu acho que isso as pessoas vão começar a ajudar, pagar uma faculdade, pagar a conta de luz de um, não importa. Você tem que ajudar o próximo, senão você vai ter problemas. Nesses 20 anos, quem for egoísta, quem não ajudar, vai ter problemas de saúde e outros problemas. Isso, consequentemente, vai ajudar, então, a igualdade de classes, que o grande problema internacional é essa desigualdade em muitos países gritante de classes. É, mas nesses próximos 20 anos a gente vai ver uma nova sociedade. Entendi. Entende como as pessoas vão começar a ter grupos, ajudarem, vamos dizer, não só ficar preocupado com marcas, com, vamos dizer, isso aí vai ser secundário. O que vai importar é o que você conhece, é o que você sabe, é o que você tem para passar para o outro. Se você só tem, gente, não é crítica, você só vive no mundo das grifes, no mundo de cinderela, você é uma pessoa fútil, você é uma pessoa que não tem para contribuir nada, você não veio para ajudar ninguém e você vai ser punido, porque o céu olha muito por isso. Você pode até ter sua bolsa de grife, mas sabe, paga lá a escola do filho da tua empregada, ajuda. E não precisa fazer propaganda que você está ajudando, é seu dever ajudar. Então, há as pessoas que só tem o Porsche, que só tem isso, que só vivem no superficial, essas vão sofrer. Entendi, mas também pode usar grife e ajudar os outros. Pode até usar, mas ajuda. Ajuda um monte, aí eu uso grife. Ah, ok. Não estou defendendo as grifes, não. Não, pode ter grife, mas o que não pode é não sair da zona de conforto. Eu entendi. Todo mundo é igual. Eu atendo 90% da revista Forbes no Brasil e nos Estados Unidos. E eles não têm a menor diferença entre o clientinho desempregado, não tem. Mas se qual é o melhor signo, então? Existe um melhor signo? Olha, vamos dizer o seguinte. 2020 tem dois signos que vai ter que tomar muito cuidado. Câncer e Capricórnio. Porque a maioria dos eclipses vai cair no eixo Câncer e Capricórnio. Além do que os nodos lunares Sul e Norte estão em Câncer e Capricórnio. Ainda mais aqueles planetas todos, Saturno, Plutão, Júpiter, tudo em Capricórnio. Então, essa gente vai ter que se cuidar. Câncer e Capricórnio que se cuide. Que se cuide mesmo. A partir de quando isso? Isso começa já em 12 de janeiro. E tem mais. As pessoas, principalmente... Quem tem lua em câncer, ascendente em câncer e coisas... O ascendente Capricórnio, lua em Capricórnio, cuidado com problemas de família. Hereditariedade de doenças, está falando? Doenças, gente que morre de repente, problemas, crises, separações. Tudo problemas é familiar. 2020 é um ano de muito aborrecimento nas famílias, seja câncer, seja Capricórnio. Entendi. Agora, e cura de doenças? Vai ter. Você sabe que Israel já está congelando os tumores malignos, né? Então, vai ter novas técnicas, vai ter novos remédios. Eu acredito que com o Netuno em peixes tem um lado bom, que é o avanço para a cura de certas doenças. E doenças até que estão sendo descobertas agora. Entendi. Você está falando especificamente de câncer. Não é só câncer e outras doenças. E outras doenças que são patologias difíceis de se tratar. E tem doenças novas sendo descobertas. Marici, uma outra coisa que você me falava antes de nós virmos para cá, e que me deixou muito preocupado, é que você está vendo grandes empresas falindo. Grandes empresas quebrando. Isso é ruim? É ruim. Isso significa menos emprego, menos tudo. É no mundo. Porque Capricórnio é o signo, em inglês eu falo large corporations, bancos, empresas imensas, né? E vai ter fusões e aquisições e também na digitalização manda um monte de gente embora. Então o que acontece? O ser humano vai perder emprego por causa de tudo virar digital. De tudo virar digital. E você fala também que para a gente ter cuidado com o mundo digital. Muito cuidado, porque nós vamos ter muitos escândalos em 2020. Ninguém está isento de ser hackeado, de ser clonado, como eu já fui também. Mas 2020 vai ter muito escândalo no mundo, no Brasil, de hackeamento. E as pessoas que estão se achando acima do bem e do mal também são... Ninguém está protegido? Não, ninguém. Você foi hackeada? Fui hackeada, fui clonada, emitiram boletos bancários. E até hoje eu só sei que uma empresa está em Dubai e ninguém consegue fechar a empresa. Se passaram por você também? Muito. E teve 35 pessoas que perderam dinheiro. É muito triste isso, sabe? Porque se aproveitar do meu nome, tem Marici Vogel, consultas online. Um absurdo. Páginas falsas no Facebook. Eu tenho advogado de plantão só para isso, ele não dá conta. Você deu um sinal vermelho também para a agricultura. Muito. O que acontece? Nós temos... Com essas configurações astrológicas, a gente tem extremos. Então faz frio demais, chove demais. Aliás, entre 12 de janeiro e 30 de março vai chover. Mas assim, uma coisa impressionante. Aqui no Brasil? No Brasil e no mundo. Né? E vão ter secas. Peraí, me dá esse período aí para eu anotar. 12 de janeiro... A 30 de março. A 30 de março de 2020. Sim. Vai chover no mundo. Geada, não sei o quê. Porque os planetas começam a se aproximar de aquário. E aquário, você sabe que ele tem muito gelo dentro do planeta urano. E urano, você sabe que a rotação dele é completamente diferente. Ele quase entra no plano da translação, né? Então, o que acontece? Urano, ele é completamente diferente dos outros planetas. Ele leva 84 anos para dar a volta em torno do Sol. Ele foi descoberto pelo telescópio e ele é azul. Por falar nisso, a cor de 2020 é azul. Azul? É, e eu estou até com esse lenço turquesa, esquece o vermelho, pelo amor de Deus, mas... Esse azul é muito bonito. É, as mulheres deveriam passar o ano novo, pode passar de branco, mas use esse azul turquesa. Ou use turquesas que elas queiram usar. Homem tem que usar uma camisa azul, cueca azul, alguma coisa azul. Cueca azul? Turquesa? Azul. Terno azul. Mas você está de azul. Você está de azul. Azul escuro. Mas é azul, esse azul é bonito. Esse azul é para as mulheres no fim de ano. Se os homens quiserem usar uma polo turquesa, maravilha. Tem animal também para virada do ano? Tem, a borboleta. Então, eu trouxe, quer dizer, estou até com um brinco que é de uma borboleta e eu aconselho as mulheres a terem, seja o que for, gargantilha, borboleta. Ah, sim, que reproduza o formato de uma borboleta. Os homens, eles podem ter um chaveiro de borboleta, alguma coisa com borboleta. Entendi. Vai ser muito bom. Posso botar a minha gravata. Borboleta black tie. Não, teria que ser mais um chaveiro de borboleta, alguma coisa que tenha asas. O que mais, Maricê? O que mais? Eu quero explorar, Maricê. Eu sei que... A pedra de 2020 é a água marinha. Então, as pessoas que têm água marinha ou que têm alguma coisa que parece água marinha, usem. Entendi. Porque é muito bom. Bom, com relação a 2020, também as mulheres teriam que usar roupas com brilho, porque é um ano que faz bem o brilho. Não importa se é prateado, se é dourado, mas o brilho vai voltar com tudo. O 2020, não é? Você falou da chuva intensa que vai assolar. Chuva, vai acabar com o solo, muito frio, muito calor. Na Inglaterra... Então, isso, extremos de temperatura, é isso? Extremos de temperatura. O que já está acontecendo na Inglaterra? Na Inglaterra, o couve-flor custava 60 centavos de pound lá. Agora custa 5 libras. E o que acontece? 400 restaurantes na Inglaterra foram aconselhados a tirar o couve-flor do cardápio. Para não encarecer? Não, só por isso, não tem mais. Não tem mais? E isso vai acontecer em outros países também, porque o solo fica impossível do couve-flor crescer, entendeu? Por causa que teve chuva, por causa que teve frio, geada, e depois esquenta, então o solo fica confuso. As extremas temperaturas. Isso vai continuar. Maricê Vogel, não queria parar mais. Chega. Maricê, muito obrigado. Você é o máximo. Eu fico muito feliz e homenageado em você privilegiar o nosso programa. É um prazer estar aqui, amor, e eu só venho em você. Eu sei disso. E tem muita gente cética também, não é, Maricê? Você recebe... Mas eu adoro gente que não acredita, porque eu vou lá e falo coisa, né? Teve uma pessoa que falou assim, mas você deu um Google na minha vida, eu falei, então eu vou te mostrar que isso não tá no Google, nem a sua esposa sabe. Aí o cara falou, é verdade. Maricê Vogel!